uh 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 ai ai que maravilha é a melhor pescaria do ano Marrelha Tarrafa nossa amiga Tarrafa aí tá no jeito ó o fogo tá meio grande ele tá querendo queimar mas nós também tá aí estuçoso né Edilene e a filha Deleve e também Charlton, Cráudia e Duda gente um bom dia aí pra todos né bom gente essa açudinha aqui ó tá aí vocês viram a gente fez um vídeo a gente tem um vídeo aí no canal nós soltando peixe nesse açudo mostra aí lá nós soltando peixe nesse açudo eu fui olhar ontem o vídeo tá com sete meses que nós soltemos peixe nesse açudo aí ontem a gente foi comprar esse aqui é do nosso vizinho de terra né dos meninos de chicão vai mandar um abraço aí pra eles e aí eu fui ontem comprar um açudo aqui no Uro Blanco aí o rapaz estava lá um dos que é dono daqui aí eles falaram tu botou o peixe lá eu digo que botei esse rapaz vai lá pescar e o açudo vai secar eu digo que conversa eles falaram também um pouquinho de água ele sai de uma barroca é mesmo olha também das barrocas e aí gente eu não sei se já pegaram muito mas tomara que nós façamos uma boa pega e tem que ser lá tá raro porque quando tá raro assim não pega de anzol não vamos ver se nós falamos ela pega e se nós pega aqui ele vai começar a mandar um abraço aí pra vocês e aí 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 Nena, preservar para ver o tamanho dos baita aí, ó Mostra aqui, olha de pertinho Tudo do branco aqui, ó Três Mostrou de pertinho, mostra bem de pertinho, pessoal, vê Olha de jeito bom, viu É bom Bom, então vamos fazer uma bela pescaria, viu Deus quiser Olha aí, três de bom Fica o rapazinho, se ele for arralado aqui vai secar, ó Se ele sair, já perdeu o peixe Você vê que uma creche ligeira o peixe Tá com sete meses Quem quiser entrar no canal, gente, pode esperar lá que vocês verem A capa do vídeo É eu com um punhado de peixe botando Vocês vão ver esse peixe aqui, bem miudinho Aí pôr o tamanho dos bichos, tá vendo O pilaco bom, viu Aqui é do galegão Se eu pegar bem direitinho, eu vou pegar bem direitinho Vou mostrar para vocês aí, ó Olha, o pilaco bom já, viu De bom tamanho E aí, então vamos levar para nós Botar lá no canto, que Deus quiser Deixa eu ver esse cabo Olha Agora tem muita pequena, né Olha, cobrou um bocado de novo Ó Ixi, ó Uhum Não dá para o meio da calma Não? Não queria para filmar, não Tá me errar, vindo Ó Tá me agindo? Olha Uhum Olha o tamanho É bom E aí Que coisa boa Olha, que coisa boa Tudo branquinho Já apaixonou Já apaixonou Já tem o bolso Olha Tudo é legão Tudo é legão Maravilha Olha Morrendo para o doutor Chegue aqui no meio Pegue a rapa Vídeo Vídeo os primeiros, ó Ixi, deixa eu ver agora Vídeo os primeiros, ó Vídeo os primeiros, ó Uhum Opa Tá batendo é grande, viu Vídeo, tia, batida Vem para a perna, pessoal Vídeo É que filmar, bom Olha o tato mexendo aqui Vídeo, aqui, ó Mostrou, não Mostrei Olha Ó Ih Ih, recado a lança Vídeo o tato Vídeo o tato que vem Cado a lança Vídeo, quatro, ó Tá mostrando? Uhum Quatro Tá bom, viu Só coisa boa Remaxar aqui, hein Ó, recado a lança, quatro, ó Mostrei que tá aqui, né Quatro Só do lança, quatro Coisa boa A ficadoria é boa Né, mano Tô branquinho É que eu não soltei eles Aí eu lembro que era tudo Pretinho, né Uhum É lendário pra tu botar uma parte Que o pessoal vê aí Tô tudo vivinho, ó Né, olha aí o tato, ó Acho que tá tudo vivinho, gente, ó Vou mostrar aí pra vocês Vê eles indo embora Olha aí Olha aí Os tato se recupera, tá vendo? Aqui é um bom inverno Já já a gente vai tá pegando eles, né Deus quiser Aqui nós vamos soltar metade E outra metade nós vamos soltar lá no outro açude Aqui tá os... Olha, gente, filaco de bom tamanho, ó Tudo de bom tamanho Eita Tudo de bom tamanho Aqui, gente, você vê como é Se por acaso Ó, esse que tem A lateral A lateral verdeada, gente, ó Isso que tem a lateral verdeada Um pouquinho pertinho Isso aí cresce Isso fica irrigando É, tá? Tinha que ficar irrigando Não, eu nem nunca boto na água, não Que ficar ou lança Olha, gente Se essas filas aqui fossem duradas Um ano pro outro Vocês não querem saber O tamanho que esse estilato ia ficar, não Eles caem em ouro, viu? Uhum Aí depois vem pra ali, ó Me chamar, viu? Em poucos minutos Deixa eu ver, rapaz, puxando E aí? Você lava a perda, não? É, ela tá esticando, viu? Olha Reguliza, reguliza Ó, pigue-pigue-a Tá mostrando? Uhum Olha, pigue-pigue-a Essa aqui vem, ó E aí? Meu Deus, essa aqui vem, ó Olha, narreguei tudo tanto Olha o tanto aqui, ó Olha lá aí Pra cima da lateral, ó Esse aqui vem, viu? Olha aí só Só do vermelhão Olha aí, tá só Viu o tamanho? Vem mostrando, vem mostrando Olha aí, me mostrando aí atrás Olha, viu, tudo tanto, pia? Olha, cheio Olha que coisa boa Olha que coisa boa Que bom, tia Que feio Nossa, mãe, ó Só derramando de cabeça fora Viu, que coisa boa, ó Tudo bom, viu? Eita, bicho bravo Tão grande Tudo grande Tudo grande Tudo bom Meu Deus, é uma das ótimas pescarinhas Que a gente tá fazendo aí, ó Eita Saiu Não saiu, não Saiu? Não Olha aí, tá? Viu, que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Tudo bom, gente Tu pilates do jeito Pra comer frio, ó Olha aí, ó Opa, aqui, ó Tu pilates do jeito Pra comer frio Olha aí, ó Quantos aí desse aqui? Dois, eu já tirei, foi? Olha, gente, quantos pilates Que vocês quiserem contar aí, ó Já tirei dois, né? Mais dois, ó Três, ó Só do lança Três Olha aí, que coisa maravilhosa Três, ó Quatro Olha aí, o tato Quatro Quatro Cinco Seis e sete Aqui a gente já tá contando Sete E aí Tudo pilates no jeito Tudo pilates bom Fazer o frito Pois vai ter um fritozinho de tilapa, meu irmão Gente, eu não trouxe Eu tava pensando que os caras já tinham pegado Quando eu vi o rapaz ontem Aí ele disse Ele dizendo Aí o outro Vai pegar os tilapes lá que tu botou lá na sua Você não vai morrer Aí eu falei Tem muito Eles têm Tem muito Aí eu imaginei que os caras já tinham pegado Eu digo Rapaz, eu não trouxe os refrigideiros Se não fosse Eu tinha trazido Também aqui tá tudo escalado, né? Maravilhosa nós estamos fazendo Olha, gente Tem um ditado que diz assim Preservar pra ter E é mesmo Porque, ó Se eu não tenho botado esses peixes aqui Ele secou esse ano Você vê, ó Hoje é a Três a quatorze Quatorze Hoje é quatorze de outubro, né? Uhum Quatorze de outubro, gente Você vê Um pouquinho de água só Gente, esse ano As águas estão secando mais ligeiras Do que do ano passado O ano passado Nesse tempo Essa surda ainda tinha um bocado d'água E esse ano, ó Tem bem o caralho desse jeito, ó Então, quando terminar Hoje é a quatorze Desse mês Por um minhado do outro Essa alga já seca Vocês estão vendo Que ela tá bem rasinha Então Se eu não boto aqui E quando for o ano que vem Eu vou botar de novo Se Deus quiser Eu vou botar aqui Pra gente ter peixe Pra gente fazer revêndio, né? Uhum Aqui é só encabitando Só encabitando, ó Tá, Roça? Mas cobri, ó Tá, já tô vendo Batendo, já E aí, ó Na hora que ele sobra A gente tá rebatendo Opa, e aí Uhum Eita, agora tem muita novinha Tava produzindo Tem muita novinha, hein? Olha Já vi, já E aí Olha Mais dois Mais dois bonitão Da sapioca, ó Mais dois bonitão Da sapioca Ó Pescadinha boa, viu? Esse é o mel da cabaça Que vem a nossa amiga aí Doutor Luiz Lá em Rio de Janeiro Olha Esse aqui é bom Então, mostra de pertinho Esse é o mel da cabaça Os outros tudinho Mandando um abraço aí também Pra Paula Tertuliana A esposa dele, Craig Joana Nunes Marcada A esposa dele, Irene Alexandre Mato A esposa dele, Nazaré E Jorge Luiz Dourado Já aprendi aqui, já Opa Tô batendo aqui, ó Tô batendo aqui, ó Tô batendo aqui, viu? Tira Ai, ai Que maravilha É a melhor pescaria do ano Marrela Tarrafa Nossa amiga Tarrafa aí, ó Ih, gente O tanto Ó, caiu, ó Mas tá bom, vou pegar ele não Ih, o tanto aí, gente Ó, tarrafa Eu trouxe essa tarrafa, gente Eu tenho uma bem novinha Mas eu não trouxe Porque Tô com medo de Eu pensei que tinha muita água, né? Eu jurava que tinha muita água Eu só não trouxe a outra, gente Porque eu jurava que tinha muita água Caiu um bem grandão Vocês viram, viu? Deu pra ver, não foi? Deu Olha aí, gente Maravilha Ih, gente Eu pescando aqui Lembrando de quando eu botei Esses pilaquinhos Tá lembrando? Vai botar aí uma parquinha, gente Eu soltando esses pilacos, viu? Ele vai editar o vídeo E ele vai botar uma parte Eu soltando esses pilacos Pra vocês verem Como é Soltando eles miudinhos Vai botar uma partinha aí na frente Pessoal, vê aí Às vezes tem gente Que pode não achar o vídeo, né? Pra vocês verem como é bom A gente preservar Então por isso que diz Preservar pra sempre ter Já tá a partir Vocês verem como eu soltei Eles tudo miudinho E hoje, ó Tudo desse tamanho Sem comer ração Seu mais gente fosse comendo ração Ela tava maior muito Eles terem as comendo ração Estava tudo mais de quilo Cada lanço Tá vindo entupetado, viu? Eu tava com medo Primeiro lanço Eu diga aí Sabe os cabas racumeiros E é bem pouquinho água Dejei de rei Pra esses cabas terem com medo O que que eu vou correr Com esse peixe? Esse peixe Eu vou levar Vou tirar uns pra nós fritar Em casa E o resto eu vou soltar Lá no tanque Vou botar lá no tanque Tá vindo aqui Olha, tá vindo Olha, cada lanço Pia, mata o outro Pia, Arrumação Pia, os cabas tá aqui Pia, por cima É nada Que pescada boa Meu irmão Eu tenho que entrar fora Porque como ela tá toda rasgada Se eu levantar aqui Aí fica nem o outro Aí bora, né? Olha aí, ó Olha só que maravilha Pia Só o medo acabar Só Gente, foi embora Foi Ó Olha aí, Arrumação Pia Olha o peixe novo Olha o peixe novo Olha o peixe novo As alasinhas azuis Não Pera aí, bicho brabo Tudo bom Tudo que lá Com jeito Olha aí que maravilha E tem muito novo Já tava produzindo Logo o pilaca É um peixe que produz Rápido Também tem dois Babaita Tá vendo? São boas Ah, pilaca bom Pilaque bom Olha o pescaria boa Olha aí Pescaria boa A alva tá tão Coisada aqui Esse buraco tá grande A alva já tinha saída Ó, gente O balde de 20 litros Que vai ser cheio ligeiro Vão Olha só Que pilaca bom Não tem que correr Gordo, viu, gente Passei com pouca Alva desse jeito Que lá Que tô gordo Ó, já tá quase cheio Já, Waldo Vamos encher Ó, gente A gente tem muito comentário Diz assim Ó, gente Quando tu vai pescar Só falta levar o peixe todo Gente Ó, e se eu não levar esse peixe aqui Eu quero que aconteça O rapaz lembra disso? O rapaz que é dono aqui do açude Ele me viu ontem Ele disse Ó, pode pegar lá Porque se não pegar vai morrer Olha o tantinho da alva Só, tá vendo? E é porque Nós vinhamos ainda no começo do inverno Não foram? Assim, depois que tinha enchido A alva Tava lá dentro daquela mata Com a gente Mas ele tem uma revência grande Então vai secando de jeito mais Então vai secando de jeito mais E nós vamos pra repressão Vamos pra repressão Eu não dei aqui ainda Opa, rapaz não tem rato, né? Já? Cada lança é anu rirada E aí Arrasta, tem outra arrasta E aí Ó Tem o rio E aí, o alvo segue em rio Olha E aí, o rio A alvo segue em rio É só passar aqui mais perto E aí, o alvo segue em rio Tá vendo? Uhum Cada lança é anu rirada Olha ai, olha ai Ai, 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 ai Eita menina, o negócio aqui é bom O negócio aqui é bom O negócio aqui é bom, só graúdo Olha só, só a vitela, né? Uhum. Só a vitela. Olha aí, ó. A bonitura, os platos aqui. Vai embora. É, viu? É engraúdo. É engraúdo. É engraúdo, hein? Eu não tenho jeito de pegar esses peixes aí. Eu nem imaginava que faz pouca água desse jeito. É um peixe, hein? Olha aí, é. É um peixe para dedéu. Até porque a gente estava ali o outro dia, a gente pega esses pequenos. E o tamanho de espada? Uhum. Tem uns bons, hein? Já está cheio, hein, tá? A boda já está cheio. Olha aí, gente. Pouco lança, ó. Deixei um bote de ritmo. Tá vendo? O tamanho de espada? Isso aqui não fazia no tacho, hein? Aí dá trabalho elevado, né? É. Dá trabalho elevado, né? Dá uma moto para aí, vai? Tá. Trabalhão. Olha aí, gente. Enxema. Tá enxema. Oxê. Bota e ele pula, bota e ele pula. Um dia. A maior pescaria com o Rafinha até hoje, hein? Não tem nenhuma derrete não. Cada lança vem cinco para frente. Uhum. Opa. Ó. Tá estremecendo. Não cabe não. Podia ter trazido um trânsito de 60 litros. Ele nunca havia. Olha. Um ali, ó. Olha. Ó. Uma arrumação. Que arumação. Aí é grande. Veja a arumação. Que arumação? Que arumação? Que arumação. Que arumação? e aí lá para a medida e aí quantos bode vir aí rapaz que pescar sensacional sensacional e aí o que? isso como é bom é para encher mesmo encher mal vou botar ele agora na alga ali para não sofrer tanto e a gente quer levar para ele eu estava no tanto não está igual na alga eu não estou no tanto e aí 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 olha ela está a beira que eu tenho e aí acho que não veio dessa vez não veio não olha acho que foi porque tem um ombro aqui e aí e aí e aí e aí e aí o de é é é e aí ó tudo novo pra deixar esses novinhos perderem não hum hum pode ser arrasado mais ó gente só esse laço que veio só isso mas os outros tudo é pra macaca trouxer aquele baldo ali já encheu já estou botando na sacola e aí vamos já só o tanto novinho vou trazer a taza de pinhabeira vou pegar esses novinhos e tudo isso olha aí estou começando a esconder está começando a dar luna estou indo mais pra aquele capinho ali se eu já dar um pé naquele capinho ali pra nós encerrar para o vídeo eu vou mostrar só o tanto em casa pra vocês verem mais dois aqui foi dois foi dois mais dois gente ó um fila bom né hum gente vou dar suas flanças e vou encerrar porque é muito peixe não tem como não levar esse peixe todo hoje mas nesses dois ou três dias gente a gente já vem de novo para não deixar o peixe morrer né e outra vez a taza de pinhabeira e outra vez dois baldos pode eu levar os baldos cheios porque senão os bichinhos vão morrer tudinho a gente fica com dor opa só vem corregando aqui ó tá vem coisa boa aqui e aí 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 que coisa linda e aí e aí aí, eu tirei quatro, comecei a fazer com horário e agora vamos botar quatro, já está bom gente vamos botar já fazendo o cuido mas está aí, só tem tudinho, e vamos ver se Deus fizer primeiramente olha gente, aqui tem uma bobinha, tem gente, ué, tu bota oxigênio no botão olha aquela mangueira, encosta ela lá, não aquela mangueira ali, gente, é para dar o oxigênio a gente tem uma bobinha aí que dá o oxigênio então, da outra vez, eu soltei aqui dois baldes, a gente saiu o vídeo mostrando soltei dois baldes de peixe só morreu gente, eu soei quatro coisinhas não morreu mais e aí, agora vamos botar já, tratando olha gente, já estou tratando já aqui os bichos, nós comeram no arado, né, vamos fazer no arado aí, gordo, viu, aí para ter gente olha como o pilaco é gordo, e é porque não come ração está mostrando, tá vendo o pilaco gordo, é esse que tem a carne aqui, em todo canto então, é porque não comeram ração se a gente fosse um canto, mas a gente tivesse levado ração, gente então como é muito bom aí a gente preservar, né, mas eu solto esse pilaco pequenininho agora lá gente, para você ver a cor dele lá lá era bem branquinho, não era rano? do rabo vermelho, e aqui ó, fica tudo então é por isso que a gente fez todo esforço vamos dar um abraço também para Gonzaga e Angélica e Angelina, lá em Pajussara a gente fez todo esforço para a gente ter esse tanque porque eu passei quase dois meses com esse tanque parado, gente, ele deu um vazamento grande demais e aí eu fiquei imaginando, eu disse, não, agora não vai prestar mais não, foi que a gente viu esse rapaz lá do branco, e o rapaz disse não, eu garanto, você veio lá e disse, garanto, e está aí o tanque cheinho, não vaza nem uma gota pode dizer que uma gota só ele não vaza e aí tem que não fazer nada, botei esse peixe aí todinho, tá vendo gente, amanhã eu vou botar a continuação do vídeo, lá de novo porque, quando eu cheguei aqui de São José, ela ficou com pena, não foi, João? ela disse, vai deixar morrer o peixe, aí vocês viram tanto de pilaco de novo, então amanhã eu vou levar as duas tarrafas, vou bem cedinho vou levar as duas tarrafas, e vou pegar mais outro bocado desse aqui, desse tamanho e vou pegar aqueles pequenos eu tenho uma tarrafa piadeira aí, que para pegar os pequenos, gente, eu pego de jeito demais, a tarrafinha de piaba e aí ele tem muito pilaco pequeno não tem piaba ali, só tem pilaco pequeno e aí a gente vai trazer amanhã, se Deus quiser para nós botar aqui no tanque de novo e aí, se Deus quiser, na hora que bater fuma a gente já leva os pilacos para açúcar, pronto, agora a gente já chegou a hora de botar no clito o óleo já está frevendo olha aí que maravilha olha aí que maravilha olha aí, o bicho é tão grande que quase não cabe, olha quase não cabe quase não cabe assim, imagina aí como cresceu esse pilaco a gente ficou muito alegre eu mesmo fiquei muito alegre aí de conta que foi nós que produzimos esse peixe né, lembra vocês viram aí, eu mandei elas botar uma parquinha no dia que nós estávamos soltando vocês podem olhar, se vocês quiserem olhar aí vocês podem olhar que está com uns sete e meio justinho, que nós soltei esse peixe lá e se fosse perto, nós tínhamos dado ração aí eles estavam acima de dois quilos, não, de um quilo porque, nós pesquisamos uma vez lá em Carasalberto e ele disse não, esse peixe está com cinco meios que eu botei, e o estilado já estava tudo com um quilo um quilo, mais de um quilo então a gente ficou muito alegre pegando esse peixe, faz de conta que a gente nem produziu né alegria muito grande que a gente tem e graças a Deus hoje nós estamos se lucrando deles né e vamos deixar aí no trânsito vamos ver se nós, se eles escapam a gente, porque a gente ficou no inverno as primeiras chuvas que der a gente vai soltar de novo lá vai soltar é lá do outro, isso aqui nos escapam a gente vai estar soltando nos açúdos tudo e por perto, que é para para quando chegar o período do verão nós temos açúdos para mais pescar né gente, já chegou a hora de nós virar, mas quem é que sabe e aí irmão são, ó o vento dá para um lado, dá para outro e a gente fica sem achar o canto de virar olha aí ó como é que já está o vento tem que estar correndo ela corre para um lado, corre para outro né irmão manda aí Dona Maria mandando um abraço para Dona Maria e Seu Raimundo lá em São Paulo e também Maria da Conceição e Damião lá em São Paulo também abraço aí também da Reneto Café né e Damião meu primo mandando também para Alexandre do Mato né mandando para Joes Luiz Dourado não, acho que não é dele, foi para Joes Luiz Dourado? não mandando também para Nathanael Pintor lá em Fortaleza abraço aí para o nosso amigo Nathanael Pintor sempre está divulgando aí nosso trabalho né a gente fica muito feliz com o jeito dele também Fátima Bezerra aqui no CED Heitor e Miguel e Filipe né é Lucinha Mota, Lucinha Reis Tatiana Souza aqui da Paraíba abraço aí para eles Leandro dos Tecados, já mandei? não né? abraço aí para Leandro dos Tecados de Fortaleza pode ter abraço aí para eles a gente aqui já tem que ir lá para quase um jeito ó o fogo está meio grande ele está querendo queimar mandando também para Ayrton Souza né Edilene e a filha Deleve e também Charlton Cláudia e Duda a esposa dele né abraço aí para eles é Lucinha Valdevinho lá em Fortaleza né José Sérgio também eu acho que ele está com o fim do nosso vídeo oi gente aqui já tem um que já está no jeito a gente vai andar tirando ó esse aqui já está no jeito ó ela vai queimar e aí não é bom né esse aqui também já está no jeito ó oi gente olha só oi gente olha só você sente o cheiro aí que maravilha viu vamos dar uma viradinha esses daqui para nós voltar já tirando tá que bom assim né pessoal oi eu peço sabão bem fritadinho a gente foi para aquele banhão ontem inclusive a abandona também tem uma mulher ela disse que é de lá desse lugar mais frumo que é Quitaúz né ela disse oi qual é que é dia pai que você puder assistir todos os seus vídeos você vai lá o nome da rua ela disse o nome da rua a gente notou e tudo a gente foi não foi a gente está indo nesse resortzinho é mais próximo daqui e estrada boa né que é só solta até lá aí ela pediu com certeza ela está vendo esse vídeo se ela estiver vendo ela pode saber o comentário ela disse você vai lá que eu fico muito feliz aí a gente mandou a gente perguntar o nome da mulher e é prima dela e ela falou que a dona de lá é prima dela a gente vai de que nós for agora a gente vai falar para ela lá e vamos lá nessa rua onde ela pediu olha lá que maravilha olha lá que maravilha agora eu acho que já está no jeito olha lá que ele é um peixe que não tem espinha olha lá que ele é um peixe que não tem espinha só que a criança pode comer olha lá aí olha agora o fogo aqui está um um negócio que está rodando de um lado e para outro de um lado e para outro tem que já está no jeito olha lá tá é um beiradinho olha aí gente não foi que ficou via olha aí gente a nossa peixada é maravilhosa você vê só quatro sobra a gente ficou para tomar uns dez ou quinze bom gente então agora a gente vai voltar mandando um abraço que vocês foram lá está cedinho ó nós não vamos almoçar agora né a gente só fritou para a hora do almoço olha o que Alain já é oito horas então eu fui cá